Amados irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Chico Chagas, pastor da Assembleia de Deus Pão da Vida, com sede na cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Quero desejar que as mãos de Deus estejam estendidas sobre a sua vida, que o Senhor Jesus abençoe o seu viver, que esta terça-feira, dia 12 de abril de 2022, seja uma terça-feira abençoada, ou qualquer outro dia em que você esteja assistindo esta mensagem e esta oração. Quero pedir a você que se inscreva em nosso canal para ajudar a nós fazermos a obra de Deus. Deixe nos comentários o seu pedido de oração que nós vamos levar a Israel. Será um prazer levar o seu nome, o nome da sua família, para os lugares mais sagrados onde Jesus realizou grandes milagres e ali orar pela sua vida, pela sua família. A palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus nos enche de alegria. E nós hoje vamos falar sobre portas. Existem muitas portas, mas Jesus é a única que nos leva à vida eterna. Não é uma porta fácil de passar. Jesus nos diz que a porta é estreita e requer muita busca. Porém, a palavra de Deus nos atenta sobre a porta da perdição, que é larga, ampla, e muitos entraram para ela. A porta também é usada na Bíblia como um desafio ou oportunidade. Deus nunca abrirá uma porta que vai afastar você dele. Quando Deus abre uma porta, ninguém é capaz de fechá-la. Nós, que somos seguidores, discípulos de Jesus, que lemos a palavra, caminhamos em direção a esta porta, que é Jesus Cristo. Ah, como eu queria a porta aberta. A porta da graça está aberta. Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 7 a 10, diz Então Jesus afirmou de novo Digo a verdade Eu sou a porta das ovelhas Todos que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores Mas as ovelhas não os ouviram Eu sou a porta Quem entra por mim será salvo Entrará, sairá e encontrará pastagens O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância Aleluia! Glórias a Deus! Em João 14, 6, Jesus diz Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Nós temos que viver com a certeza de que Jesus Cristo cuida de nossas vidas E tem sempre o melhor para cada um de nós Muitas vezes, amados e queridos de Deus Vivemos as nossas vidas pensando Em coisas que não somam muito para esta vida É claro que você precisa buscar a Deus É lógico Buscar a Deus em oração Buscar a Deus em santidade Buscar a Deus para ajudar a resolver os seus problemas Tudo isso faz parte da vida Mas não esqueça que a busca por Deus Não é como outra busca qualquer Que nós saímos abrindo portas e gavetas Não! A busca por Deus deve ser uma busca De colocarmos a nossa vida na presença de Deus Nada melhor do que termos a direção de Deus E sermos como uma criança Jesus Cristo disse Deixai vir a mim as criancinhas Porque delas é o reino dos céus Aquele que se não fizer inocente como uma criança Não herdará o reino dos céus A criança, ela é sincera Ela expressa os seus sentimentos Se ela gosta, ela diz que gosta Se ela não gosta, ela diz que não gosta Por que isso? Porque a criança não sabe fingir Porque a criança tem a direção de Deus Porque a criança sabe que a direção de Deus É algo que não pode faltar Por na sua inocência Quando Jesus falou isso para os seus discípulos Que tentavam afastar as criancinhas dele Ele estava dizendo Não tirem de perto de mim Aqueles que são sinceros Aqueles que expressam a verdade Sabe o que era que Jesus estava se referindo? Porque muitas vezes os religiosos Da nossa época, por exemplo Tentam tirar da presença de Deus Os que estão nas igrejas Que veem coisas erradas e querem falar E as pessoas tentam afastar essas pessoas Que estão ajudando a igreja Com seus comentários Quantas pessoas, meus amados Talvez você já tenha passado por isso De tentar ajudar alguém De mostrar o caminho Que leva à porta da salvação Que é Jesus Mas você não foi bem interpretado Você não foi bem compreendido Não entenderam o que era Que você realmente estava falando Jesus foi muito mal entendido Em sua época No seu ministério Os religiosos da época Tentavam matá-lo Até que conseguiram Mas ele ressuscitou Vive e reina para tudo sempre Mas a perseguição de Jesus Cristo É algo que nos chama a atenção E Jesus disse Perseguirão vocês também Porque me perseguiram antes de vocês Ele estava dizendo Que todo aquele Que levar uma vida de sinceridade Que levar uma vida na presença de Deus Não será visto com bons olhos Por aqueles que não tem nada a ver com Deus O que Jesus estava dizendo Para os seus discípulos Era preparem-se Porque vocês serão perseguidos Preparem-se Porque buscarão suas vidas E nós temos que viver com essa preparação Entrar pela porta estreita É preciso deixar muitos vícios Muitas coisas Não é fácil Entrar na porta estreita Que é Jesus A porta larga Vai levar à perdição Vai levar ao pecado Vai levar à condenação Mas a porta estreita Que é Jesus Cristo Requer a santidade Requer que a gente tenha Uma busca constante Uma vigilância Sobre nossas próprias vidas Você sabe o que é Você vigiar você mesmo? Olha o que diz Lucas 13, 24 Esforcem-se Para entrar pela porta estreita Porque eu digo a vocês Que muitos tentarão entrar E não conseguirão Essa palavra está dizendo Muitos vão tentar deixar os vícios Muitos vão tentar deixar as drogas Muitos vão tentar deixar a pornografia Muitos vão tentar deixar a mentira E não vão conseguir E essa porta estreita Simboliza exatamente Nos desfazermos de tudo isso Para entrar por ela Porque a porta estreita É Jesus Cristo E para a gente Entrar por essa porta Que é Jesus Não vamos conseguir entrar Com todas essas coisas Porque a palavra de Deus diz Que Deus conhece as nossas obras E Jesus está à porta Do nosso coração Como está em Apocalipse 3, 20 Que diz Eis que estou à porta e bato Se você ouvir a minha voz E abrir a porta Eu entrarei Cearei contigo E você sairá comigo E achará pastagem Ele está dizendo Se você abrir a porta Do seu coração Para permitir que eu entre E faça nele Uma limpeza Que tire tudo aquilo Que não me agrada Você vai ter a minha bênção A minha direção Para a sua vida Você vai ter a minha presença Você vai ser uma pessoa feliz Uma pessoa realizada É isso que Jesus está falando Porque muitas vezes Nós não queremos aceitar As coisas que Jesus tem para nós Deus diz Não sabeis vós Que sois templo e morado Do Espírito Santo E que o Espírito Santo Habita em vós 1 Coríntios 3 E no 17 diz Se você destruir o templo Do Espírito Santo Que é seu corpo Deus o destruirá Então o nosso corpo É templo e morado Do Espírito Santo E a santidade Que buscamos Começa por aí Hoje o mundo Está cheio De tudo Que leva A cada um de nós A perdição E nós precisamos Rejeitar essas coisas Precisamos dizer não Para os banquetes Para as bandejas Que o inimigo Nos oferece O inimigo Sempre chega oferecendo Para tentar Nos destruir Oferecendo As facilidades Da vida As corrupções Da vida As coisas Que desagradam O coração de Deus Ele sempre tem Esse desejo De afetar A cada um de nós Tentando destruir As nossas vidas Mas nós temos Que ter a certeza De que o nosso Deus Aleluia É um Deus puro É um Deus sincero É um Deus Que quer nos Que quer nos beneficiar Com a salvação Nos dá o melhor Que ele tem Que é a nossa salvação Glórias a Deus Viva a alegria Da presença de Deus Sinta a alegria Da presença de Deus Em sua vida Rejeite as coisas Que o mundo lhe oferece Para ter a paz Que excede Todo entendimento Para ganhar Cem vezes mais aqui E na outra vida Uma coroa de salvação Amém meus amados Minhas amadas irmãs Ovelhinhas amadas Que Jesus Cristo Nos deu Para cuidar Com tanto amor E tanto carinho Nós vamos agora Fazer a nossa oração E nesta oração Nós vamos falar com Deus Que nos ajude A caminhar nesta porta Vamos falar com Deus Que nos ajude A fazermos aquilo Que agrada Ao coração dele Vamos dizer Para Deus Pai No nome de Jesus Cristo Nós sabemos Deus Que nós precisamos Deus Da tua mão estendida Do teu olhar Misericordioso Precisamos Deus Do teu Santo Espírito Para guiar Os nossos passos E os nossos caminhos Deus Deus O seu sabe Pai querido Deus amado Quanto nós precisamos Ter A luz do teu Santo Espírito Para compreendermos Os nossos irmãos Para entendermos Os seus Preceitos Aquilo que o Senhor Tem estabelecido Para cada um de nós Oh paizinho querido Deus amado Fala a cada coração Que está conosco Agora nesta oração Da manhã Nesta terça-feira Dia 12 de abril Pai Deus Que o seu possa Senhor Nos ensinar A caminhar Com o Senhor A resistir Senhor A rejeitar As bandejas Que o inimigo Coloca diante de nós Nos ajuda A sermos fortes Meu Deus Guarda Deus Todas as famílias Aqui representadas Pelos irmãos Que assistem Senhor Abençoa Teus filhos E filhas Que compartilham Esta mensagem Esta oração Da manhã Deus Os que estão Se inscrevendo No canal Aqueles que já São inscritos Abençoa Poderosamente Os que são Dizimistas E ofertantes Desta obra Que ajuda A tua obra A avançar Ganhar almas Para o teu reino Deus Para que a sua Palavra Seja pregada Em todas as Plataformas digitais Do ministério Pão da vida Deus Atende Os pedidos De todos Os teus Filhos Pai querido Deus amado Que estão Presentes Aqui nesta Oração Compartilhando Senhor Vivendo a Alegria Aquele Senhor Que tem Votos E propósitos Com a Casa do Pai Realiza O que eles Estão Pedindo Para que Saiba Que esta Obretua Nasceu No teu Coração Meu Deus Restitui Os casamentos Pai A união Entre esposo E esposa A união Entre os Filhos E os Pais Entre os Netos E os Avós Senhor Entre os Sobrinhos E os Tios Primos Pai Restitui A união Da família Deus Para que os Pais Viva Viva Em paz Com Coração Cheio De Alegria Pai Querido Deus Amado Eu Quero Aqui Profetizar Benção Para as Famílias Aleluia Eu Quero Profetizar Que as Famílias Que nos Acompanham Estarão Cheias De Alegria Na tua Presença Deus Serão Abençoadas Pela tua Mão Poderosa Alcançadas Pela tua Misericórdia Que as Orações Feitas Serão Atendidas Porque tu És Deus De Misericórdia E o Senhor Dará Vitória A teu Povo Para a Glória Do Nome De Jesus Cristo Sim Pais Abençoa Cura As Enfermidades Senhor Cura Os Que Sente Dores Cura Teus Filhos E Filhas Abençoa Os Meu Pai No Nome De Jesus Cristo É Isso Que Eu Peço Meu Pai E Agradeço Deus No Santo E Poderoso Nome De Jesus Cristo Amém Glórias A Deus Louvado Seja O Nome Santo De Jesus Amém Queridos E Amados Daqui A pouco A gente Se Encontra No Culto Do Lá Vamos Nos Encontrar Depois Do Bom Dia Jesus Tá Muito Obrigado Inscreva-se No Canal Peço A Você Mais Uma Vez Que Nos Ajude A Fazer A Obra De Deus Arranje Mais Inscritos Para O Canal Todos Os Inscritos Neste Viagens A Israel Com A Benção De Deus Faremos Todas Elas E Vamos Estar Orando Por Você E Sua Família Na Terra Santa Nos Lugares Mais Sagrados Do Mundo Deus Abençoe Fiquem Na Paz Até Daqui A Pouco No Culto Do Lar Um Beijo Carinhoso Em Todos Os Irmãos Irmãs Beijo No Seu Coração Deus Abençoe Muito Obrigado